Banco Central ignora a pressão do governo Lula e mantém juros a 13,75%. Vamos lá para a matéria da Isabela Cavalcante. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu hoje, por unanimidade, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75% ao ano. O que aconteceu? Os juros a 13,75% ao ano é o mesmo valor que foi fixado nos últimos seis encontros desde agosto de 2022. É a maior taxa de juros desde o reajuste estabelecido de dezembro de 2016 até 11 de janeiro de 2017, quando a taxa também estava em 13,75%. A última vez que a Selic teve um valor mais alto que esse foi no ciclo de 19 de outubro de 2016 até 30 de novembro de 2016, quando o índice foi a 14% ao ano. O BC citou incerteza com o novo arcabouço fiscal como um dos motivos pela manutenção da taxa de juros, ou seja, jogou a bomba, jogou a culpa no Fernando Haddad, o que mostra, gente, que naquela entrevista da CNN Brasil, que vocês puderam acompanhar, o Haddad está plenamente alinhado com o Lula. Não acreditem no jornal O Globo, que tem até ótimos jornalistas lá, mas que tentam colocar o Haddad como oposição a Glaze Hoffman e como oposição ao Lula no limite. O Haddad está alinhado com o Lula, ele busca criar pontes com o mercado para que o mercado não desestabilize o governo que está tentando tirar o Brasil do mapa da fome, mapa da fome que nós fomos jogados lá pelo Jair Bolsonaro. Copom disse que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para 2023 e 2024. No cenário interno, a avaliação foi de que a inflação ao consumidor e as consequências das medidas inflacionárias estão acima do esperado. O comitê também justificou a tensão da taxa pelo ambiente externo deteriorado. Os episódios envolvendo os bancos nos Estados Unidos e na Europa elevam a incerteza e a volatilidade dos mercados e requerem monitoramento. Por um lado, a recente reoneração dos combustíveis reduziu a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo. Por outro lado, a conjuntura marcada pela alta volatilidade dos mercados financeiros e expectativas de inflação desancoradas em relação às metas em horizontes mais longos demanda maior atenção na condução da política monetária. Pressões para a redução da taxa. Membros do alto escalão do governo Lula têm feito críticas ao valor da Selic e pressionado para que a taxa seja reduzida. Lula chamou a situação de absurda e prometeu continuar batendo, tentando brigar. Sindicatos e união de trabalhadores protestaram ontem na frente do Banco Central. Além das críticas à Selic, a 13 e 75 manifestantes pediam a saída de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e atearam fogo a um cavalo de Troia de papelão com fotos dele. Selic, nas últimas 10 reuniões, 22 de março, 13,75 ao ano, 1 de fevereiro, 13,75, 7 de dezembro, 13,75, 26 de outubro, 13,75, 21 de setembro repetiu o valor, repetiu o valor em 3 de agosto, 15 de junho estava menor, 13,25%, 4 de maio de 2022 era 12,75%, 16 de março de 2022 era 11,75% e em 2 de fevereiro era 10,75% ao ano. A gente tem uma das taxas de juros maiores do mundo e isso é bom somente, gente, para rentista, rentistas, rentistas estão se dando bem nessa história.